Mas não é possível. Ele tem mesmo que operar? Não tem outra solução, doutor? Esse tipo de cirurgia é tão delicada. É verdade, eu não posso negar. É uma cirurgia de risco. Mas é mesmo a nossa única possibilidade. A lesão dele é importante. E a fratura está comprimindo a medula. E a gente pode transferi-lo? Ele pode operar em algum outro hospital, doutor? Pode, não há problema algum. Se ele tem plano de saúde e a família prefere operar fora, tudo bem. Mas ele tem que ser levado agora. Lívia, desculpa me meter, mas tem um hospital Santa Clara de Assis, que ele é ótimo. E a Sema, minha vizinha, ela trabalha lá, ela é médica. O marido dela é chefe de enfermagem, eu conheço também a Helena e o Diogo, que são médicos lá. Se você deixar, eu ligo agora pra eles e com certeza nos orientam a como fazer. Claro, Isabel. Se você puder me ajudar, enfim, com isso eu te agradeço. Doutor, ele vai voltar a andar? Os médicos vão trabalhar pra isso, senhora. Mas ele corre risco, sim, de ficar paraplégico. Precisa ser operado imediatamente. Ai, meu Deus. Com licença, eu vou tratar da transferência. Alô, Selma. Oi, Selma, é Isabel. Oi, Selma, é Isabel. E aí, meu amigo? Já sei que eu me ferrei, né? Corre na lagoa agora só se for de rodinha. Os exames mostram que você sofreu uma fratura na coluna torácica, na vértebra 12, logo aqui, na altura das costas. E com isso, a sua medula está sendo comprimida. Nós precisamos operar imediatamente, Renato, pra fazer a descompressão da medula. É a única tentativa possível pra que você não fique... pra que você não fique... paraplégico. Quando a Nuna me falou que estava grávida, eu coloquei a situação... eu encarei tudo de maneira muito imatura. hoje eu reconheço isso. Eu falei pra ela... ou o bebê ou eu. Ela optou pelo bebê, é claro. Eu só fiquei sabendo disso tudo agora, depois que voltei pro Brasil. A morte da Nanda. O nascimento dos gêmeos. Fiquei sabendo só agora que só o Francisco sobreviveu e que estava vivendo com os avós. Eu quero tentar. Pelo menos tentar pagar pelo que eu fiz. Eu não vejo... melhor maneira, a maneira mais honesta... de fazer isso do que... do que dar ao meu filho tudo o que ele merece. tudo o que lhe pertence, de fato e de direito. Compreendo seus motivos. É muito nobre da sua parte. Tem mesmo que dar ao Francisco e fazer pelo Francisco tudo o que ele não fez pela Nanda. Eu fico feliz que a senhora tenha compreendido as minhas razões tão prontamente. Infelizmente, não tive a mesma sorte com o seu marido. Mas me diga exatamente o que o senhor está pretendendo fazer. Conhecer meu filho antes de mais nada. Quero registrá-lo dando a ele meu nome... fazendo dele meu herdeiro... fazendo dele meu herdeiro... com igualdade de condições com os filhos que eu venha ter depois que me casar. Me parece... muito justo. Foi o que eu disse ao Léo. E também ao Alex. E aí, por fim... e penso que essa vai ser a parte mais difícil da nossa conversa... Eu quero levar meu filho pra viver comigo. Pra viver perto de mim. E perto dos irmãos que ele vai ter. Bem, resumindo... O senhor quer se responsabilizar pela educação do Francisco. É isso. Eu quero me responsabilizar integralmente pelo Francisco. E quero ajudar a senhora também no que puder. Bom, quanto a isso, nós vamos conversar mais tarde. Agora... Quanto ao Francisco... Levar o Francisco daqui, eu acho que aí as coisas ficam mais difíceis. Porque... Apesar de eu entender... Que vai ser bom pro Francisco sair do Brasil, estudar no exterior... Conviver com irmãos... Esses futuros irmãos que o senhor acabou de colocar... Né? Ter uma vida confortável... Apesar de tudo isso... Existe todo um lado emocional... Hã? Não se abre mão de um neto... Um neto querido... Por nada neste mundo. Alguma coisa me diz que vamos chegar num acordo sobre isso. Que seja bom pra ambas as partes. É... Não... É... É conversando que a gente se entende. É... Eu quero que a senhora compreenda... Que eu não vou tá tirando uma criança dos seus avós... E sim levar pro seu pai. Eu entendi... Perfeitamente. O outro ponto que eu queria conversar com a senhora... É sobre a menina... A minha filha que morreu. O que que tem ela? Eu quero saber onde ela está sepultada. Ela já me falou, Léo. Ela... A Clara está lá mesmo junto com a Nanda. Ah, tá lá. Tá lá. Eu falei o que aconteceu. Bom, primeiro... Todas as coisas que aconteceram... Foram tensas, sabe? Então eu... Eu confesso que depois o tempo passou... E eu acabei me esquecendo de colocar o nome da menina do lado do nome da Nanda. Não, mas eu já providenciei a lápide. Aí ficou faltando só a data... Da morte dela. Ah, sim. Bom, a senhora deve ter o atestado de óbito. Isabel, pega um copo de água ali pra mim, por favor. Fica aí sentadinha, recuperando as energias. Tá? Pronto. Agora me fala melhor o que que você tá sentindo. Não sei, um enjoo súbito e muito forte. Obrigada. Eu tive também uma vertigem. Deixa eu verificar a sua pressão. Isso. Segura pra mim, por favor, essa cara. Cuidado, cara. Cuidado. Ele tem que pular no meio, hein? Cuidado, cara. Cuidado. Ele tem que pular no meio, hein? Estão pulando em duas pessoas aí, então toma cuidado. Ele tem que pular no meio. E aí? Ele tem que pegar... Alê! Ele tem que pegar... A ver que ele tem que pegar... Alê? É isso aí? Ele tem que pegar... Eu tava, ó, lembrando de uma das nossas vidas apetópolis, que você passou mal, você enjoou, você achou que tava grávida, lembra? Nossa, se lembra, o rebate falso, né? É, belos dias lá, hein? Hum, belas noites também. Miro, peraí, nossas malas. Não, garota, as malas tão... Ai, eu adoro quando você é eficiente, Miro. Ai, Ana. 11 por 7. Deve ter tido uma ligeira queda de pressão, mas já tá estabilizando. Você costuma sentir essas coisas? É, nos últimos dias, na última semana, eu tenho sentido enjoo, sim. Mal posso ver comida. Mas deve ser porque eu tô passando por uma fase delicada, tô muito angustiada, muito tensa. Deve ser isso. Lívia, qual foi a data de sua última menstruação? Eu não lembro, mas foi no mês passado. Eu tomo pílula, eu tô no meio da cartela. E o fluxo veio normal? Não, não veio normal. Eu ia até falar com o meu médico, veio muito fraco, apenas dois dias. E a pílula tá tomando direitinho? Tomo. Não, na verdade, eu andei esquecendo, mas eu também tô controlando na tabelinha. Minha querida, me desculpe, mas será que você não tá grávida? Eu resolvi ter compromissos sérios, planejar com antecedência. Eu acho que quem me deu esse senso maior de responsabilidade foi meu neto Francisco. Eu tenho pensado muito nele. No futuro dele. Engraçado. Você sabe que outro dia eu senti medo de morrer. Nunca tinha sentido isso. Logo eu que muitas vezes desejei sair desse mundo. O que é isso, Alex? É verdade, mas agora eu não posso morrer, porque quem é que vai cuidar do meu neto? Desculpa, mas não é fácil tirar uma criança da cama elástica, né? Ainda mais quando elas estão se divertindo. Não, não se preocupa. Eu tô até feliz de ver que ele é esperto. É. Ele é esperto. Esperto até demais. Filho, Sérgio. Fica à vontade. Alô? Fala, filho. Pai, escuta com calma o que eu vou falar. A mamãe tá aqui no Cantagalo. A mamãe tá aí fazendo o quê? Pai, presta atenção. Ela tá com o pai do Francisco. Mas o que essa infeliz está querendo fazer? Eu proibi que ela aproximasse os dois sem a minha presença? Espera, pai, não aconteceu nada ainda. Eu proibi, Sérgio. Eu pedi, eu proibir você. Nós dois conversamos tanto, meu filho. Você, Francisco e eu. Eu deixei bastante claro que eu não quero que este menino veja o pai sem a minha presença e muito menos sem a minha autorização. Eles ainda não se encontraram. Pai, eu te falei, não tem como proibir. Ele tem o direito de encontrar com o próprio filho. Não tem direito nenhum. Não tem direito nenhum. Esse rapaz é um carrasco, é um capajeste. É um carrasco da sua irmã. É um carrasco da minha filha, Sérgio. Sérgio, eu estou indo pra aí. Pai, espera. Eu sumo com o Francisco, pode deixar. Quem mais está aí com a sua mãe, com esse rapaz? A tia Verônica. E a Leda. E a Olivia também. Mas o que é isto? Mas estão todos contra mim agora? Pai, relaxa. Eu estou do teu lado. Sérgio, eu estou indo pra aí em cinco minutos. Não, pai, pai, eu acho melhor você não vir. Deixa que eu resolvo o problema aqui, não tem... Pai. Cuidado com o pé. Francisco. Francisco. Fica aqui, tá? Não saia agora não. Fica brincando. Veio, Francisco. Veio. Dá pra ver que o seu filho também está dificultando as coisas, né? Também percebi. Mas se demorar muito, eu vou lá e tiro o menino à força. Não, o que é isso? Não faça isso. Mas por que essa guerra toda contra o pai da criança? O que vocês estão fazendo não é certo. Eu não estou fazendo guerra nenhuma. Ao contrário. É coisa do Alex. Claro que é. Eu vou ter uma conversa muito a sério com o Alex. Isso não se faz. Ele está pensando o quê? Que o Léo vai sequestrar o menino? Por isso que eu falei aquele dia com você, Olivia. Que esse assunto ficasse entre nós duas. Sem o conhecimento do Alex. Lembra? Mas isso não está certo. Por que tem que fugir? Por que tem que se esconder? Ninguém está fazendo nada de errado. Ele quer conhecer o filho dele, meu Deus do céu. Qual o problema nisso? Olivia, deixa. Deixa. Eu não quero que você se estresse mais com isso. Olha, dona Marta, eu não vou insistir. Muito menos brigar. Eu estava querendo uma solução amigável. Que nos reuníssemos como uma verdadeira família. Afinal de contas, eu sou pai do seu neto. Seu marido querendo ou não. Pensei em conversarmos todos. Chegarmos a um acordo. Visando sempre, em primeiro lugar, a felicidade do Francisco. Eu nem tinha descartado a possibilidade de desistir de levá-lo comigo. Ainda podiam me convencer que o melhor pra ele seria ficar aqui no Brasil. Não, 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 não. Não. O melhor pra ele é ir com o senhor. Sem nenhuma dúvida. Ele tem que ficar ao lado do pai. Essa é a atitude certa. Olha, dona Marta, essa é a sua opinião. Mas eu vejo que não vai ser fácil. Vou ter que enfrentar uma guerra. Eu vou colocar esse assunto nas mãos do meu advogado e vou fazer prevalecer o meu direito. É isso. O Alex só força. Não, gente. Não é assim. O Alex não pode ser tão teimoso assim. Você não conhece direito. Dá um minutinho só. Eu vou falar com o meu filho. Francisco, vem aqui, vem. Vem embora, Olivia. Eu tenho outros compromissos. Também já tô ficando muito aborrecido com o que tá acontecendo aqui. Eu não quero ficar brincando de esconde-esconde. Também não vou deixar que me façam de idiota. Eu tô ficando muito aborrecido com o meu filho. Eu vou ficar. 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 no rio, que ele queria conhecer você. Leandro, avô. Olha pra mim. Esse moço que está aí. Ele é seu pai. Tô. Ei, Francisco. Eu só quero te dar um abraço, cara. Abraço de pai e filho. Não acha que eu mereço? Francisco. Vamos. Ele veio aqui pra te ajudar. Te conhecer. Abraço de pai e filho. Abraço de pai e filho. E aí? E aí? E aí? Tinha um papelão do Alex No final deu tudo certo Meu rapaz já percebeu que tem que tratar mesmo agora é com você É, pois é, coisa mais simples, né? Pronto, já se conheceram, assim as coisas ficam mais fáceis Só que o Alex vai criar dificuldades até o fim, você vai ver Mas ele não tem moral pra exigir coisa alguma, né? Vou preparar uma comidinha pra gente Ih, Marta, você nem se preocupa comigo, ó, tô indo embora Que isso, não, fica aí, é, não almoçamos, nós merecemos Não, tem uma porção de coisas gostosas na geladeira Vou fazer uma omelete champignon, que o Alex adora Não, fica aí, você vai adorar, vai comer rezando Tá bom Mônica? 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 A Clara é irmã do Francisco, irmã gêmea. Eu sei quem é, mas o que tem ela? Não morreu. O que você quer dizer com isso? Como assim não morreu? Fala coisa com coisa! Eu dei a criança pra ser adotada. E falei que ela tinha morrido pra impedir que o Alex trouxesse ela pra casa. A menina nasceu doente, sabe? Nasceu com defeito. Bem capaz que ela tenha morrido mesmo, mas quando eu falei, ela ainda tava viva. Maldita hora que eu me meti com você. Eu sabia que você era a chave de cadeia, passaporte pro inferno. Para! Menos, menos. Para que você adorou. E adorou várias vezes. Não, Francisco. Escuta. Meu pai teve alta. E como diz o ditado, vaso ruim não quebra. E daí? E daí que eu vou ter que voltar pra fazenda, entendeu? Fez besteira? Aprontou com o Jorge? Agora aguenta. Aguenta uma ova. Eu não vou pra aquele fim de mundo nem amarrada, meu amor. Nem morta. Eu não tenho nada com isso. Decisão do seu Tide. Ninguém pode contestar. Ah, você é? Não, você não. Você não vai me usar e me jogar fora como os outros da família fizeram. Você vai encontrar uma solução pro meu problema. Você vai ter que me ajudar. Eu conto com você. Comigo? Eu não. É, eu tenho certeza que você vai encontrar uma solução pro meu problema. Você que é tão inteligente, tão especial, tão carinhosinho. Você é a minha única saída, neném. E olha, pra mostrar o quanto eu sou agradecida, eu comprei uma lingerie nova. Só pra você. Por favor, Sandra. Para com isso, louca. Nós dois, nós dois juntos, a gente pode formar uma dupla bem explosiva, sabia? E ir contra essa corja toda de exploradores dessa família inteira. O que você acha? Tenho certeza que você não vai se arrepender, neném. Tenho certeza. Chega, 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 deixa eu ir embora, deixa eu ir embora. Deixa eu ir embora. Tudo bem. Vai, vai, cachorrinho. Vai que a tua dona já deve estar esperando por você, ó, de colher em punho, vai? Mas não esquece do nosso trato, ok? Trato? Eu não fiz trato nenhum com você, não. Fez. Fez sim, acabou de fazer, inclusive. Eu tenho certeza que você vai me ajudar a encontrar uma solução pro meu problema. Se não... Foi muito bom passar esse fim de tarde com você. Você tem um bom papo. Eu também curti muito. Só acho que a gente tem que se conhecer melhor. Com mais profundidade. Entende? Entendo e concordo. Então só falta uma coisa pra esse dia ficar inesquecível. Você tá brincando com fogo, menina. Só um beijo, nada demais. Prometo que eu não conto pra ninguém. Tá? Você que é um perigo. Vai me deixar assim agora? Vou. Com gostinho de quero mais. Não ente pra mim. Eu vi você saindo de carro com o Horácio. Eu vi, ninguém me contou. Tá bom, mãe. Eu peguei uma carona com o meu professor, sim. E daí? Qual o problema? Homem casado não pode dar carona? Carona pra onde, Camila? Você não veio pra casa. Tem horas que vocês saíram da ama. Ai, meu Deus, que exagero, mãe. Onde você tava, Camila? Na rua. Me divertindo. Já que essa casa é um saco. Agora deixa de caretir isso, tá? Não fala assim comigo. Mãe, eu não sou mais nenhuma criança. Presta atenção, Camila. Eu não vou admitir que você faça confusão no meu local de trabalho. O centro cultural é da nossa família. Seu avô mandou construir pro orgulho dele e de todos nós. Eu não quero que você me envergonhe. Eu não admito e você sabe muito bem que o Horácio é casado com a Cecília. Mãe, pessoas de teatro são diferentes, são artistas. Você tá completamente por fora. Você não me força a perder a cabeça, Camila. Que gritaria é essa, hein? Ai, Ivan, pelo amor de Deus, sai fora. Isso aqui é uma conversa de mãe e filha. No máximo pode entrar um pai e você, querido. Não é uma coisa e nem outra. Você é muito mal criada, menina. A sua opinião ao meu respeito não me interessa. Não fala assim com ele, Camila. Ele não é o seu pai, mas é meu marido e eu exijo respeito.